Pessoal, boa tarde, vamos fazer aqui agora para vocês o top speed de cada marcha Veja a rotação 5.000 como ela é interessante Com 5.000, veja que a primeira marcha está em 25 Agora com 5.000, quando chegar em 5.000, 40 km por hora Agora vou para a terceira marcha Terceira marcha com rotação de 5.000 Eu estou a 55 km por hora E assim sucessivamente Então é por aqui que vocês vão ver a rotação da marcha de vocês Vocês estão vendo aí que andando com a moto, pessoal Com essa rotação aqui Que eu estou de 5.000 km por hora Ela fica bastante econômica Então pessoal, vocês aí que gostaram do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Faça seus comentários E ativa o sino para receber novas notificações E ativar o sino para receber novos notificações